E olhem, Presidente Prudente, um decreto foi publicado declarando situação de emergência na saúde pública devido à epidemia de dengue. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da UPA da Zona Norte e traz mais detalhes sobre isso pra gente. Nakato, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. A situação por aqui tá bastante grave, viu? Tanto que teve aí, né, esse decreto declarando a situação de emergência e com isso o município consegue, por exemplo, contratar mais funcionários sem a necessidade de um concurso público e também não é preciso de licitação para compra de insumos dada a quantidade de atendimentos. A gente sabe que já passam de 1.080 casos de dengue, essa epidemia aí, né, que tem se alastrado cada vez, cada dia a mais, né, inclusive tem lotado as unidades de saúde, todas, né, estão bastante movimentadas de pacientes aí buscando atendimento com sintomas da dengue, viu? E por conta disso também, as UPAs, né, como houve aí reclamações de demora nos atendimentos e os próprios funcionários acabaram reclamando aí que a falta de profissionais, essas duas UPAs na cidade, tanto aqui da Zona Norte quanto a da Zona Sul, receberão num primeiro momento novos funcionários, sendo um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e também um supervisor. E a Prefeitura disse que até a terça-feira, próxima terça-feira, dia 28, vai comunicar se há necessidade de contratação de mais funcionários para as UPAs, mas isso, claro, de forma temporária. E durante a reunião também, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou que as pessoas, os pacientes que estiverem com sintoma da dengue, devam primeiro buscar atendimento nas unidades de saúde, UPAs, perdão, nas UBSs, nas ESFs, mais próximas de casa. Essas funcionam das sete da manhã às cinco da tarde e depois desse horário, né, aí sim as pessoas podem procurar as UPAs ou caso, né, e a gente sabe que tem os prontos atendimentos que foram montados, ambulatórios de atendimentos específicos para dengue no Coabão e também no Jardim Santana, na zona leste da cidade, viu? Entre as medidas emergenciais anunciadas pela Prefeitura, foi aberto também um novo canal de comunicação aí, que é o Disque Dengue. As pessoas podem ligar aí para fazer solicitações ou denúncias. O telefone é o 18991379971. Eu vou reforçar, é o 18991379971. E também, o prefeito anunciou a construção de cinco ecopontos para recolhimento de resíduos de construção civil, galhos, restos de jardinagem, outros tipos de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Esses ecopontos ficam aí no Jardim Sabará, Vila Aurério, São Sebastião, Brasil Novo e também próximo ao Ana Jacinta. E amanhã ainda, Jéssica, vai ter um arrastão aqui em Presidente Prudente contra a dengue na área 4, que compreende ali os bairros da zona leste, uma área que a situação tem se agravado ainda mais com os casos de dengue. Então, toda a sociedade tem que se mobilizar, porque a gente vive uma epidemia de dengue muito grave aqui em Presidente Prudente, e para não deixar que esses casos continuem aumentando, mais pessoas continuem adoecendo por conta disso, uma mulher já morreu, há uma outra morte ainda suspeita de dengue, então toda a sociedade tem mesmo que se mobilizar para combater esse mal. Jéssica? Realmente, toda uma assistência, né, Nakato, não é em vão, realmente é para um momento crítico, que a gente, acredito eu, que a maioria das cidades aqui da nossa região estão vivendo neste exato momento. Nakato, muito obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho para você.